Música Fala aí galera, o que é? Fala aí, oi galera, o seguinte estou... Estou aqui para mais um vídeo de... Não, 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 não. Meus dois, e se inscreva no nosso canal para dar aquela forcinha. Galera, estamos aqui, vamos fazer... E galera, vamos fazer, mas não são bônus. Vamos fazer a fuga do cabeça de ovo. História. Vamos ver. Saudações, fãs da Formiga e da Vespa. Hope e Scott estão procurando uma versão antiga do capacete do Homem-Formiga. Eles estão atrás de uma tecnologia legal escondida dentro dele. Além do mais, é legal usar umas coisas retro e tal. Então vai querer ver ele na conexão. Eles verificaram o laboratório abandonado. E, como todo laboratório de pesquisas das antigas, não faltam medidas de segurança, tipo... Uma cerca de correntes. O laboratório está sendo usado por ninguém menos do que... O super vilão Cabeça de Ovo. É um velho arquinimigo do Homem-Formiga. E está com Rasma Lhotra. Um especialista em inteligência artificial, também conhecido como Gigante. Preso a alguma engenhoca para poder criar... Adivinha só... Os Vingadores e a... Elitimos os Vingadores, mas com inteligência artificial. Sem como fica melhor. Nossa, o Capitão Marga. Pra cima, pessoal. Quebre o Cabeça de Ovo. E mandem os planos de dominação mundial dele para a geladeira. Ah, trocadilhos. Nossa, tem até a boca do frango, velho. Tem tudo bem. Não, para com isso, velho. Fala pra mim. Parece que o Gigante está frito. Ah, quer dizer, está na pior. Talvez tenha alguma coisa de útil nessa cicata toda que possa ajudar o Homem-Formiga e a Vespa a descascar. Esse caso. Ah, 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 ah. Tá bom. Chega de trocadilho com o ovo. Vai. Saiu do ovo. Um monte de mini cabeças de ovo. Deve ser... Escapando mais dele. Choca esse ovo? Não. Esse ovo não choca. Definitivamente. Ok. Ok. Tem que ter poder de telecinésia. Ninguém gosta. Ele vai. aqui. Ah, beleza! Não. Ninguém aqui mexe. Não tem como quebrar Desculpa, Stami Não dá, já disse Desculpa Não dá, Stami Desculpa, cara Falando nisso, você já morreu, infelizmente A gente tem um novo sistema De desculpa, bastante pequeno E a gente pode entrar e passar por lá Mas vamos lá Ok Não, tem até o treco do Ultron aqui A cara do Ultron Mano, o que eu faço? Uhum É Não tá dando muito certo Não Ela fica gigante Deixa aí e detona tudo Homem-Formiga-Gigante É fácil de conseguir um anime Meu Deus, tá difícil aqui Ok Não, nem você gigante consegue fazer isso? Aí Aí Formigas são nossos aliados Acho que eu devia avisar Que nenhuma formiga foi ferida Durante a produção deste jogo Saiu daí Ele voltou ao normal? Tomara que sim Não Você pode reprogramar os Vingadores Iá Faça um monte de Gwaypulls Eu super podia ser uma Vingadora, né? Não Não Infelizmente A gente vai ter que deixar todos os personagens que tem a ver com o Homem-Formiga Como assim Não tem opção de Gwaypulls Fala sério Que sem graça Tem Tinha opção de Gwaypulls Sim Só que Sem nenhuma Iá Essas réplicas vão virar abominações malucas Sem noção Ok Isso é ruim Onde a gente foi? Onde a gente foi? Onde a gente foi? Como é que a gente faz essas coisas? Oxi, ela sabe arrumar Isso eu não sabia Oxi, nossa, eu volto a comprar o Homem-Formiga-Gigante Ok, vai Grande fácil, aliás, desviar o Maqui Ok, a gente precisa de mais um personagem aí Nossa Nossa Mano, como é que a gente faz treco? Não tem como entrar por lá Isso é um fato Agora eu consigo Vai, agora alguém se liga o sistema de ventilação daí Aê Ah, entendi Nossa, isso é confuso É puzzle Não, tô super acessei e explodiu O Nítido começou a vazar O que tá acontecendo com eles? Uma galinha gigante Galinha mecânica Ai, já entendi O Homem-Formiga fica gigante Vai só mais um pouquinho Vai, só mais um pouquinho Aê Ainda não deu? Nossa Nossa Hoje não bastava ser galinha Agora vem a própria cabeça de ovo Ela não se transforma em galinha Ela não se transforma em galinha Ela não se transforma em galinha Não, a galinha assassina Meu Deus Aí Para de irritar as galinhas Você não é o único que sabe dar tiro aqui não Ei, pode irritar a mão? Ei Olha lá a corte Tá, tá complicado Ok Vai Continua Aí Only for music Ah, tem que ser gigante Agora vai Vespa Beleza Aí Ok Assim a gente faz com que esse fique amarelo Aê Tá escondendo tudo, bicho Não é todo dia que você precisa reprogramar uma galinha mecânica para salvar o mundo Mas esses dois tem esses caras Ha 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 Cabeça de ovo Até os melhores planos coram, né? Ha ha Agora eles podem pegar aquele capacete retro Ei Nem descobrimos o que tem dentro daquela coisa Essa pode ser outra história Quem sabe Não é tanto faz A gente se vê na próxima pessoal Ok, mas bom galera Então o vídeo vai ficando por aqui Espero que tenha gostado Não esqueçam de seu like favorito Compartilhe com seus familiares Amigos e colegas Tudo o que você acha que vai gostar do nosso canal E nossos vídeos E galera Se você não se inscreveu no nosso canal Se inscreva agora Para não esquecer Agora se você está inscrito Mas se não se inscreveu no nosso vídeo Basta você clicar no sininho Que está lá no botão inscrito Na página principal do canal Assim você receberá os vídeos Para não saírem os vídeos novos E foi isso Fui Tchau Tchau